Oi pessoal, hoje eu estou com o meu Mattel Aquarius ligado aqui, porque eu acabo de receber pelo correio uma coisinha que eu comentei chamada Aquary Cart. O que vem a ser o Aquary Cart? É um multi cartucho com jogos para Mattel Aquarius, feito por um cara que pode se dizer que é o W americano do Mattel Aquarius, vejam vocês. E tudo isso porque dos quatro cartuchos que vieram com o meu Aquarius, um deles estava ruim. Se os quatro estivessem bons, eu nunca teria tido a iniciativa de sair procurando coisas por aí, nunca teria tido a felicidade de esbarrar no camarada que fabrica isso aqui, que se chama... Como é que é o nome mesmo? Ah, Jay Snellen. Ele é o fabricante desse multi cartucho, é o W americano. Vamos ver como é que ele é por dentro? Vem só a plaquinha. E uma documentaçãozinha. Um negocinho profissa. Vou abrir esse negócio aqui. Ou não, só ficar bravo. Olha, gente, o negócio é profissa mesmo, olha a qualidade da placa. Bonita. Vem com um manualzinho. Ao mesmo estilo, ao mesmo tamanho, ao mesmo tipo de encadernação dos manuais de cartuchos de aquários existentes. Só fica faltando mesmo uma caixinha igual a estas aqui para botar. Isso a gente arruma. Né, Moisés? Pois é. Manualzinho com instruções para instalação, dependendo dos vários tipos de cartuchos que você pode usar. Ou cartuchos fixados por encaixe, cartuchos fixados por parafuso e labels. Ou seja, ele vem com esta etiquetinha, com estas duas etiquetinhas aqui, que vão substituir a etiqueta do meu cartucho pitimbado, que é a utopia. Ou seja, vai ficar um negócio realmente maneiro. Profissa mesmo. Vamos agora desmontar o cartucho, né? Cartucho devidamente desmontado. Está aqui a placa ferrada do cartucho antigo. O cartucho aberto. Separa em duas partes. Bem mais fácil de abrir que certos cartuchos que a gente vê por aí, né? Agora é botar isto aqui, aqui dentro. Bom, o cartucho já sofreu o transplante de cérebro. Agora ele não é mais um utopia. Ele é um aquari-cart. E agora, amigo, chegou a hora da verdade. Vamos trocar e vamos ver se este negócio funciona. Muda. Vamos lá. Tirar o Astro Smash. Vou botar o nosso aquari-cart. Tá lá. E agora? Uhul! Menu! A D&D, Treasures of Time. Ah, quero o Burger Time. Ah, 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 controlezinho. Burger Time. Botão 1. Ah, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Isto não deveria estar acontecendo. Vamos ver no manual. Vamos tentar outro jogo. Vamos tentar outro jogo. Night Stalker. Entrou o Night Stalker. Depois tem que ver qual o problema. Eu quero um jogo que eu não tenha jogado. Pode ser o próprio Utopia que este aqui veio substituir. O Night Stalker está normal, jogando. Atirando. Atirando. Tá, tudo bem. Está funcionando. Vamos ver outro jogo. Ah, não. Não posso não ter Burger Time. Espera aí. Ah, Burger Time. Está precisando só de um tranco. Enter number of players. Um. 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 Ah, botão 1. Dois. Não. B1 Game Start. Eu tenho que estar fazendo alguma coisa errada. Deixa eu tirar do mundo. Essa televisão está muda. É a música familiar do Burger Time. Olha para essa tela de pseudo gráfico do... Ô, maluco. Ô, maluco. Ê, consegui fazer um negócio de cair com o boneco. É, parece que está funcionando, sim. É, foi com um só. Pimenta. Sonzinho da pimenta. O som é o mesmo. Acho que esse negócio... Deve utilizar o mesmo house de som do Intellivision. Os gráficos são um pouco mais toscos do que o Intellivision. Mas, na verdade, são um pouco mais toscos. Ah. Isso aí. Vamos tentar outra. Tem jeito de você resetar e ir de um para o outro. Aí tem que ler o manual. Tem jeito de você resetar e ir de um para o outro. A... Utopia. O que que é? Ih, boneca. Acho que esse negócio não está a 100%. Opa. Vamos tentar o velho método de desencaixar e encaixar. Ok. Vamos tentar de novo. Teclicamente você também pode ir com o teclado. É mais e menos. E com o menor e o maior, você vai de uma página para a outra. São só 23 jogos. Não tem um BurgerTime diferente. Ah, eu lembro que li isso. Uma versão hackeada do BurgerTime. Return, load. Mesmo problema. Vamos tentar de novo. Não sei se é do meu computador. Agora travou. 10 segundos. Tem um demo aqui. Vamos ver o que que é isso. Ah, esse é o cartuchinho que ficava rodando na loja. Instruções, tá? Tá, tudo bem. Chega de denchonbrega. Hum. Tem um problema de diagnóstico lá. Depois eu vou rodar. Snafo. Speed, medium, fast. Medium. Um. How many rounds? Um. Ah, dá. Mas quem sou eu? Não sei. Tem que ver como jogar esse jogo. Vamos voltar ao BurgerTime. Vamos voltar ao BurgerTime. Playroom, game, né? Playroom, game, está. Playroom, game, está. Isso parece ser uma versão bug-fixed, eu me lembro vagamente de ter lido que era uma versão com bugs resolvidos, com pouco de recurso que esse computador tem até que conseguiram fazer algo vagamente aproveitável, isso aí, a quadricart funcionava, quase, mas eu diria que estou satisfeito, tchau!